Olá, meu nome é Cleice Anne, vou apresentar meu projeto intitulado Prevalência e Identificação de Pony Bacillus Lavae, Nozema Serane, Nozema Aps e Asco Fire Aps em amostra de Gmail do Estado de Santa Catarina, dados preliminares. Sou orientada da professora Denise Nunes Araújo. Então, com a devastação das florestas, queimadas e uso irresponsável de agrotóxicos, a apicultura vem enfrentando diversos problemas, o que acabou colocando as abelhas na lista de extinção. As abelhas são insetos essenciais no processo de polinização dos nossos alimentos, portanto de extrema importância para a manutenção da vida humana, principalmente nos cultivos de maçã, eucalipto. E, como diz a campanha, é promovida por organizações do meio apícola sem abelhas, sem alimento. Então, além desses fatores que ameaçam a extinção desses insetos, outra ameaça de igual importância são as doenças que acometem os enxames, como Pony Bacillus Larvae, Nozema Serane, Nozema Aps e Asco Fire Aps. Essas doenças podem ser controladas e prevenidas pelos apicultores, portanto, o controle sanitário do enxame é de extrema importância para que elas não se instalem. Então, o objetivo deste estudo foi identificar as doenças nas abelhas por meio da técnica multiplex de reação da polimerase em cadeia, PCR. Para conseguirmos atingir o objetivo do projeto, há, então, a necessidade de obter um controle positivo para a contraprova, se eu tenho a doença, a presença ou ausência da doença. Então, foram avaliadas abelhas positivas para Nozema Aps para a realização da extração de DNA. Esse processo, ele ocorre em quatro etapas, com a extração do DNA, a eletroforese em gel de agarose e a captura da imagem transgredadora e reação de PCR. A extração, ela foi realizada utilizando o abdômen de uma abelha, colocado dentro de um microtubo e pendorfe, adicionado 500 microílios da solução de TTAB e 2 microílios de mercapitetanol. É feito, então, a homogenização com bastão de vidro e levado esse tubo e pendorfe para banho-maria entre 55 e 65 graus Celsius overnight. Então, após ser realizada a centrifugação em microcentrífico da marca e pendorfe, este equipamento aqui, a 14.000 RPM por um minuto a 4 graus Celsius. Nesse processo, ocorre a separação entre o resíduo e o tecido, então, o material separado, ele é transferido para um novo tubo e pendorfe e, em seguida, é adicionado 200 microlitros de fenol, 240 microlitros de cloroforme, 10 microlitros de álcool isopropílico e levado novamente à centrifugação por 5 minutos. Retira-se, então, o líquido sobrenadante e adiciona 500 microlitros de álcool isopropílico e leva novamente à centrifugação por 30 minutos. Por fim, retira-se o sobrenadante, adiciona álcool 70% e centrifugado novamente por 3 minutos. Após essa centrifugação, retira o álcool através de inversão e, depois, é adicionado 100 microlitros de água outra pura, obtido através deste equipamento. Para a confirmação do produto da extração, foi realizada, então, a eletroforese em gel de agarose a 0,8%, com a adição de 5 microlitros de brometo de etídeo, que promove a coloração do DNA e que possibilita que a gente consiga tirar foto posteriormente. Isso ocorreu em buffer de TBE1X, que é a solução tampão. Então, aqui na imagem a gente vê o gel de agarose em cima de um suporte dentro da solução tampão. Aqui é o aplicador, que é a pipeta, e aqui são os poços onde vão as amostras. E também o leder, que é o marcador, e a corrida ocorre do lado negativo para o lado positivo. Então, é adicionado 5 microlitros do leder, que é o marcador, de 1KB. E é adicionado 10 microlitros de cada amostra, e em cada amostra é adicionado 1 microlitro de blue juice. A corrida ocorre aproximadamente por 40 minutos a 120 volts. E ao final da corrida é realizada, então, a captura da imagem no equipamento transiluminador da marca Locus Biotecnologia, confirmando o sucesso da extração, que é este equipamento. E esta é a imagem confirmando que houve extração de DNA. O DNA extraído, ele foi submetido, então, a reação de PCR, utilizando volume de 20 microlitros. Neste equipamento aqui, então, estes 20 microlitros são colocados dentro destes pocinhos aqui. E estes 20 microlitros são compostos por 10 microlitros de PCR supermix em vitrogênio, 5 microlitros de DNA, 1 microlitro de amostra de DNA, e 1 microlitro de cada primer, que no caso foi utilizado somente de nozema apes. O PCR, então, foi produzido de acordo com a metodologia de Puker 2011. Que é, então, a desnaturação inicial de 94 graus Celsius por 2 minutos. Depois, 35 ciclos de 94 graus Celsius por 30 segundos, 58 graus Celsius por 30 segundos, e 72 graus Celsius por 1 minuto. Então, ocorre uma extensão final a 72 graus Celsius por 5 minutos. Então, os 5 microlitros dessa reação, né, do final dessa reação, foram submetidos a eletroforese, agora 1%, né, do gel de agarosa 1%, e fotografados em transiluminador, em uma marcadora agora de 100 pb, para determinar o tamanho do fragmento. Não foi obtido resultado positivo, mesmo com a identificação positiva da doença nas amostras utilizadas. Então, serão promovidos outros novos testes para a obtenção do controle positivo, e para a condução de novos testes de PCR. Agradeço, primeiramente, a minha orientadora e aos grupos que auxiliaram a esse projeto, GEAP, LABIMIN. Até mais.